E na moral, isso é a batalha central, 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 na moral, isso é a Tá ligado mano que meu rap nem é comum Só que eu não sou um moleque As vozes cantam pro meu rap Então eu já começo agora nesse flow Cê sabe muito bem que agora é tipo um pom 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 Melhor você parar porque você que capotou E sua mente não aguenta nunca com meu flow E flow, cê não aguenta bem, sabe eu vou além Cê quer falar de flow, essa parada que nem convém Mas tá suave, parceiro, hoje cê não foi além Cê quer falar de flow, uma coisa que você não tem Tá suave, eu vou te ensinar a fazer Então cê tem a frente que hoje cê vai aprender Pois hoje hoje toma surra, vem com ideia de flow Mas hoje não rimou porra nenhuma Demorou, agora eu tô no show O cara quer falar que eu não tenho flow Só que agora eu não me iludo O que é um copinho de flow pra um mar de conteúdo Mar de conteúdo, nunca tem nenhum Por isso meu parceiro, pra mim cê é comum Essas ideias que cê falou Agora eu vou ser franco Seu mais de conhecimento é pasto, ele tá deu branco Se respeita É branco e a mente, tá já preta Agora tá ligado Não adianta, baguncei, ficou bolado? Não, bagunçou Essa é a ideia, eu acabei seu fim Hoje cê perdeu com o guaxi, é fuga o guaxi Cê entendeu? É mortal, cobadia, é fina e xirri Não toca nem me empurrar, eu não sou um touch screen Demorou, o cara falou Mortal Kombat Cê tá ligado mano, aqui cê tá o destaque Pra quem não me conhece, é journal MC Eu vou dar um fatalite no final É o céu, um fatalite não, ele é babaca Entende que nessa fita ele não se destaca Falei Mortal Kombat, se isso se destaca Pois você é feio igual vi um barata E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Bata ele, caralho Bata ele, caralho Esse é tal, caralho Esse é tal, caralho Mas tá suave pra sua informação As mãos jogadas pro alto, começa a aniquilação Mas tá suave, mano, hoje cê vai pro caixão Funeral tá lotado para a morte do jornal Mas tá tranquilo, do jeito que eu sigo Chego e prossigo A verdade é essa e eu te digo Desculpa, cê tá ligado, não fecho contigo Se vir comigo, abraço de urso, cê vai pro dia, amigo Demorou, eu sei que minha alma é banal Eu me sinto feliz se aqui for o meu funeral Então cê tá ligado, edifica Porque na central minha alma nasceu E aqui ela fica Então, essa é a questão, cê tá ligado Por isso que agora, aqui vou ser enterrado Eu vou ser enterrado com a Disney e os moleque Porque é jornal eterno no cemitério do rap Desculpa, na vacilão Cê tá ligado que cê não passou a informação Você é eterno como a fisiocuzão Hoje cê morreu por caixa e fala, mamãe foi em vão Eu tô são Porque eu acompanho todos aqueles que vão Então cê tá ligado, porque é na ação Uns vão pro céu e outros abaixo do chão Outros abaixo do chão, olha quem diria Esse MC acabou de cometer uma hipocrisia Essa é suave, tô na sintonia Os que foram hoje pra eles faz companhia Eu faço companhia, aqui eu tô na trilha Meu pai também se foi, ele é minha família Então cê tá ligado, eu sou abençoado Minha missão foi cumprida pra estarem do seu lado Estará do seu lado, beleza meu parceiro Esse é o legado, meu irmão também se foi E agora me acompanha, ele se foi Mas tá sabendo que eu tô honrando minha mãe Você é honra o mundo também, eu sou abençoado o mundo Cê tá ligado, mano, o rap é o oriundo Se eu sou seu irmão, cê vai pro submundo Se eu sou você, eu honro todo mundo Terceiro! 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 Ter na central na camisa com o ar estampado na meia titânio, um boot mil graus bata ele na central bata ele na central bata ele na central bata ele carai central carai bota rima de 3, 2, 1 rima Fugiu em chico da América que eu fui lá pra Tóquio, cê sabe muito bem que isso tá no diagnóstico então cê tá ligado vou tem que te dizer meu raciocínio é igual 350z é tipo 350z, esse é o proceder infelizmente lá do gol nas curvas da montanha você vai morrer tá suave parceiro, cê não tá volto pra esse ring toma um tiro de estilingue é toque, então me chame de triste king cê sabe muito bem que cê não ganha ele tá falando que eu subi a montanha mas demorou moleque eu taco na minussa sente o frio nessa barriga com a montanha ronda montanha ronda não é nada pra me contar sorte tô na montanha da vida contrariando a morte só que infelizmente pra mim cê foi stalker hoje morre na curva o famoso cê vai morrer igual eu vou ser lembrado igual a hiponcena essa parada não passa cê tá ligado quando que eu contarei a mística bicho eu me gosto do que tem tentado conta aí toda estatística cê sabe muito bem não tem problema a minha alma também tá amando Ayrton Senna mas cê tá ligado na terra cobrir o meu papel agora eu acelero pelas ruas do céu pelas ruas do céu vai ser lembrado esse verso que cê deixou aqui no improvisado cê falou de Ayrton Senna nas ruas de Interlagos você e a derrota estão interligados oooooh aí família aí aquele procedimento padrão certo? democracia no bagulho votou pra um cê não vota pro outro entendeu? por ordem de rima quem gostou das rimas do João não barulhou? Capitei Quem gostou das irmãs do Guaxa Barulho Eu acho que eu tenho uma conclusão, mas vou pedir de novo, certo? Quer pedir mão já? Já vamos na mão, certo?